Os vereadores receberam a secretária municipal de meio ambiente, Angela Meira, técnicos da pasta em uma reunião no plenário da casa. A iniciativa tem o objetivo de levar ao conhecimento dos parlamentares as ações desenvolvidas, responder a questionamentos e também apresentarem críticas e sugestões aos trabalhos da secretaria no município. Então essa aproximação do executivo com o legislativo faz com que nós unifiquemos as forças, juntamos o que está dando certo e tentamos reorganizar a cidade com as políticas públicas necessárias ainda ou em construção. Durante a explanação da secretária, ela exibiu informações técnicas sobre a área de atuação da Secretaria de Meio Ambiente, reformulações da pasta, investimentos e os projetos em andamento, e o que já foi realizado pela equipe. É um formato que está dando muito certo dessa aproximação, da interação, do entendimento que é o principal entre o poder público executivo e o poder público do legislativo. Parabenizar e agradecer a secretária Angela pela explanação de todo o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente que vem aí fazendo uma excelente função dentro da nossa cidade, dentro das suas características de responsabilidade e trabalho. É muito importante essa aproximação da Câmara de Vereadores com o poder executivo. A Câmara de Vereadores com o poder público executivo e o poder público executivo. Legenda Adriana Zanotto